Olha eu aqui de novo Salve rapaziada, eu sou o Mister Eu tô aqui só pra poder anunciar o canal de Minecraft de novo aqui pra vocês E eu Ok né E eu tô aqui só pra poder anunciar esse canal Olha aqui rapaziada, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão clicar aqui no botãozinho de inscrever Vão clicar no sininho, tá vendo esse vídeo aqui embaixo? Assiste todos eles, pelo amor de Deus Eu tô implorando Vocês assistem tudo aqui e depois vocês fazem o que? Mano, segue a vida, entendeu? Dá like em tudo aí Me ajuda pra caralho, muito obrigado Pode continuar com o vídeo, valeu This is a key Personagem que Ken Reeves interpreta Ken Reeves Oxe, cadê minhas rodas? Cacau, otário Alunos do ensino médio na vida real Alunos do ensino médio na Netflix Sorriso, hein, chefe Cacau, cacau Agora você é minha música favorita Coloca ela com as outras Minha única playlist É sério, você precisa de mais playlists Aí você finalmente arruma uma namorada Sua família Hum, tem certeza que ela não é imaginária? O jogador que foi sua casa com dois blocos de altura Salve, salve família Tava aqui suavão Garotas Que corpo estranho, esse cara não sabe desenhar Garotos Hum, tenho que fazer academia Mãe, liga a lanterna do seu celular Fazer seu pâncreas voltar a funcionar Cobertor não te protegem dos monstros O cobertor Hum, isso aí os monstros nem chegam Eu não sou feio Apenas reduzi os gráficos para ter uma performance melhor Mais FPS, mais qualidade Professor Me perdoem o palavrão que eu vou dizer agora Professor Caramba Primeiro da sala eu tomo a vacina Lagoste Milk shake é melhor que açaí Ah, um açaí não tem preço Onde eu moro custa 10 conto Meu colega copiando minha tarefa O professor olhando 8 tarefas iguais Professor querendo mudar o aluno de lugar por conversar muito Extrovertido Amizade com todo mundo Bolso de um homem Lado esquerdo Todas as tralhas possíveis Direito O telemóvel Jogador NPC Testar magia nova Com licença, você troca uma nota de 200? Não Ah, que pena Então eu vou comprar Um tralete Minha ideia é quando eu tô acordando Minha ideia é quando eu tô quase dormindo Minha ideia é quando eu tô cagando Estava criando um mundo perfeito A minha imagem Esse é o problema Você é feio Goblin? Não use Ah, eu achei que vampiros odiassem alho Isso não é verdade? Ah, nós inventamos isso Assim as pessoas iriam se temperar sozinhas Amamos alho E o que mais vocês inventaram? Vampiros É a vez de quem jogar Vez de quê? Que jogo? Oxi, Gerson Quem é Gerson? Quem são vocês? Não sei, pô Caca Aí você dorme no sofá e acorda no orfanato. Oxi! Aluno inquieto poupa a vida de uma menina. O professor no chão. Vai dar namoro. O que um professor explica na aula? O que cai na prova? Esse lugar tá muito vazio. Vou fazer uns triângulos gigantes. Espere! Papai! Tem algo para lhe dar. Ah, eu achei que era dinheiro. Barulho em casa à noite. O gato. Eu acho que foi o gato. Eu. Você é o gato. O nosso. As coisas mais assustadoras do mundo. Escuridão. Palhaços. Tubarões. Serial killers. Morte. Fazer tarefa na elétrica. Como os leitores de mangá olham para quem só assiste os animes. Patético. Como a sociedade quer que eu me vista. Como eu realmente quero me vestir. Uma galória. Uma galória. Meu professor de física depois de me ver flutuando com oberto de óleo na chuva. O que? Quando você termina a prova. E depois olha seu caderno. Se você não concorda, escreve não. Se concorda, escreve sim. E justifique a sua resposta. Eu automaticamente. Não. Quando você fica olhando o replay para ver se a bosta do cara que te matou era hacker. Nas avisa sobre asteroides gigantes se aproximando da terra daqui a um mês. Se não vai na doença, vai na pedrada. Eis que você pede ajuda para o professor e ele acaba respondendo a questão toda. Incrível. Faz de novo. Faz. Me diz que não foi só eu que achei que fosse arroz e feijão. Caramba. Recusando ligações de São Paulo o dia todo. Minha prima perdida lá desde 2015. Desde prima. O Alok faz um show legalzinha. Mas nada se compara ao Big Bang. Aquilo sim foi show de luzes. Mãe. Olha o aviãozinho. Eu com três anos. Há quanto tempo tá sem namorada? Eu. Comecei um mapa no Minecraft e... Eu perdi a cor. Quando o assunto é ser o mob mais forte do jogo. Minha zumbi. Esse bicho tem uma perna que... Nossa. Eu com oito anos só tinha um medo. Ver essa mulher entrando na minha casa. Dá até calafrio. Quando você xinga, um anjo morre. Anjos, quando eu bato um dedinho do pé na quina. Quando seu professor favorito te xingava na sala. Desgraçado. Eu te amava. Quando os dois melhores alunos estão discutindo a resposta certa da questão da prova. E minha resposta não é igual. A nenhuma das respostas deles. É. Eu sinto que uma parada está errada. Quando eu respondo minha mãe e ela pega os chinelos pra me bater. Eu. Calma, 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 calma. Pessoa. Você é muito organizado? Eu. Nada. Minecraft resumindo. Cortar uma árvore em soco. Lutar contra um dragão interdimensional. Simples. Vegetal. Fruta. Salada. Hoje em dia, crianças de 10 anos gravando tiktok. Eu com 10 anos. Ai, bicho, desgraçado. Morde a isso. Quando explicam um novo termo em matemática. Ferro. Salve para o Thorzinho DBR. Salve para o Todoroki. Salve para o... Não dá pra ler isso não. Salve para o João Mozart Gamer. Salve para o Miguel. Salve para o Arthur Chan. Salve para o John John. E um salve para o Eduardo MT Carp. Salve para o Jorge. Música Amém.